Olha só, a maré nem subiu direito ainda, olha só como que já começou a bater aqui nesses obstáculos que o pessoal coloca aqui de troncos, troncos aqui dos próprios coqueiros que caem, tinha uma calçada né, eita, olha só, o mar invadiu aqui, destruiu toda a calçada, o pessoal fazia aí umas caminhadas né, e olha só, então aí o pessoal fez essa contenção, essa contenção aqui, mas vamos ver eu desenrolar, com o passar do tempo aí a gente vai atualizando vocês aí, a gente vai mostrar se essa contenção vai segurar ou não a força do mar aí, beleza? Então vamos seguindo aí pessoal, bora lá! Opa, eita! Pessoal, caí um tombo aqui pessoal, caí um tombo aqui, mas vamos seguindo, bora lá! Top né? Olha aí, bacana, 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 olha só que imagem simplesmente maravilhosa né? Olá meu povo, tudo bem com vocês? Olha aqui, que maravilha, que visão maravilhosa aqui atrás, nós vamos mostrar uma praia maravilhosa para vocês aí, vamos ver o que a gente pode mostrar para vocês dessa praia hoje, beleza? Já falo em seguidinha para vocês aí, então taca ali a vinheta, Sérgio, bora para o vídeo! Então é isso pessoal, quero mostrar para vocês a praia de Xarel, né? Uma das praias aqui de Maragogi, então nós estamos iniciando exatamente desse ponto onde começa aí a praia de Xarel, né? Muitas pessoas aí que eu soube chamar praia da Bruna, mas a praia aqui é praia de Xarel Deixa eu girar a nossa câmera aqui bem devagarzinho Aqui nós estamos vendo a divisa com a praia de Ponta de Mangue Então o próximo conteúdo eu vou aproveitar e fazer o próximo conteúdo aí para vocês e mostrar um pouquinho mais da praia de Ponta de Mangue num local que a gente quase não mostra, beleza? Então vamos seguindo aí pessoal, bora lá caminhar entre a praia de Xarel aqui que é uma praia bem curta pessoal, aproximadamente de 450, 500 metros de extensão aí Então é uma praia bem curta e é uma praia onde o mar está avançando bastante pessoal E a maré está subindo, então eu vou correr aqui pessoal pra tentar chegar até o final dela lá e voltar rapidinho pra maré não pegar, né? Porque eu estou com todos os meus equipamentos aqui Pode, de repente, meu equipamento cair na água aí e pode complicar um pouquinho, beleza? Então eu vou acelerar aqui pessoal Vocês podem ver, pessoal que conhece aqui a praia de Xarel sabe que a maré baixa aqui tem uma extensão muito grande de areia, tá? Mas como a maré está subindo, ela já está quase acabando aqui com a extensão de areia Então eu vou correr, correr aí pra mostrar pra vocês Eu sempre venho mostrar aqui a praia de Xarel porque pessoal, a praia de Xarel é uma praia muito bacana Porém, o mar está avançando bastante aqui pessoal Como eu já falei, muitas pessoas que conhecem aqui a praia de Xarel vai ver que está mudando bastante, né? Na questão aí do avanço do mar, pessoal Está derrubando muitos coqueiros, né? Eu vou mostrar ali na frente pra vocês Tem muitos coqueiros deitados, né? Que provavelmente aí, esses coqueiros aí estão com os dias contados, né? Com o avanço dessas águas aí É a água, conforme a água vai avançando Então vai derrubando os coqueiros Então eu vou mostrar pra vocês Já estamos chegando próximo aqui Já pra mostrar pra vocês, já mostrar alguns exemplos, né? Olha só Esse primeiro aqui pessoal Olha só embaixo como que a água está cavando Então, já já esse coqueiro vem abaixo, viu? Então bora lá E olha aí pessoal, como que a maré está subindo E como aqui forma-se um grande banco de areia na maré baixa, pessoal E é um ponto raso, né? Mesmo quando a maré sobe Então não fica ali tão fundo Então o pessoal traz aí seus clientes Pessoal das catamarãs Das lanchas, né? E das jangadas Traz aí seus clientes e passa umas horas legais ali Então ali também tem ali uns barzinhos flutuantes, né? Então o pessoal aproveita bastante Mas a questão não é essa, pessoal Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês Como que o mar está avançando bastante E eu quero voltar aqui num próximo conteúdo Quando a maré estiver alta Bem alta, batendo mesmo Eu vou chamar meu amigo Jota Tajon Pra gente... Opa! Olha aí, olha aí Já me pegou aqui Tá batendo Então eu vou ter que ser bem rápido, pessoal Senão na volta vai ser complicado Chamar meu amigo Jota Tajon Pra gente enfrentar aqui Essa maré alta aqui Pra gente mostrar A gente enfrentando ali a maré alta, né? E mostrando pra vocês Como que realmente, como que está O negócio está avançando bastante, beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal Vocês estão vendo que eu estou meio acelerado, né? Olha só aqui como é que está, pessoal Uma volta já vai complicar um pouquinho mais Mas nós vamos que vamos, pessoal É, a gente se desdobra aí E a gente enfrenta algum perigo também Pra estar mostrando pra vocês a realidade Como que é que funciona, né? Olha só A maré nem subiu direito ainda Olha só como que já começou a bater aqui Nesses obstáculos que o pessoal coloca aqui De troncos, né? Troncos aqui de... Dos próprios coqueiros que caem É... Pra fazer uma contenção Mas é, o mar é... Eu vou falar pra vocês, é... A água é muito forte A natureza... A natureza é implacável, né? Olha só Deixa eu girar aqui e mostrar Parar um pouquinho aqui Olha só como que o pessoal se concentra ali Como que é bacana Olha ali, pessoal Olha só Olha isso aí Tá dando um zoom aqui Pra vocês verem aí como que é Olha só Tem várias embarcações aí O pessoal aproveitando, né? Olha aí Girando bem devagarzinho Com um zoom mais alto Pra vocês verem como que é Beleza? Olha lá Olha só a distância É isso aí Então vamos que vamos E aqui tem um menino do coco aqui Apressado aqui pra sair da maré alta Correr que a maré tá subindo, né? Valeu Valeu, obrigado Um abraço pro senhor Eita Vamos seguindo aí, pessoal Bora lá Vamos lá, meu povo Então, pessoal Aqui tem várias casas pra alugar, tá? Vou deixar uma placa aqui de alugos De repente o pessoal é interessado, né? Tá um local bem bacana Tem umas casas bonitas aí Não sei como é que tá ficando a questão do áudio Tô usando o microfone Mas olha só Vamos deixar um telefone aqui Aluguel de casas de praia Olha aí Tá aí o telefone E o Instagram Aqui da Fazenda Xarel Beleza? Então vamos lá, pessoal Vamos seguindo aí E faz um tempo que eu não venho aqui Mostrar aqui a Praia de Xarel O mar estava avançando bastante ali na frente Estava, não está, né? E o pessoal estava fazendo Uma contenção ali, né? Acredito que eles terminaram E vamos ver lá como é que está Vou mostrar pra vocês, pessoal Vamos lá É uma Praia de Xarel aqui Que faz divisa aqui com a Praia de Antunes, né? Eu não vou... Hoje eu não vou mostrar a Praia de Antunes, não Eu vou chegar até o final ali A gente encerra esse conteúdo E eu vou voltar rapidão E aí eu quero mostrar um pouco No próximo conteúdo Depois desse conteúdo aqui Hoje é dia... Hoje é dia 19, pessoal Sexta-feira Dia 19... Acho que é dia 19 Não tenho certeza Sexta-feira De julho, né? De 2024 E aí eu vou fazer um outro conteúdo ali Pra vocês assistirem amanhã no sábado Beleza, pessoal? Então... Vamos ver se... Se o próximo conteúdo também Amanhã A data de sábado A gente dá um pulinho lá em Barreiros Tô querendo lá gravar a feira Feira livre de Barreiros Faz tempo que a gente não... Faz tempo que a gente não... Não grava lá Tô pensando aí Vamos ver De repente a gente vai lá Barreiros amanhã gravar Tudo bom, Viz? É... Olha aí Ó, pessoal Então aqui o pessoal Fizeram uma contenção Mas olha só Como é que o mar Está avançando bastante aqui Deixa eu girar aqui E mostrar pra vocês Olha só Esse coqueiro aqui, pessoal Olha E o coqueiro está lotado Está carregado Mas olha só Como que ela... Como que ela vai cavando, pessoal Vai cavando, né? E aí não tem jeito Aí chegou... Aí chega num ponto aí Que o coqueiro não aguenta E o coqueiro cai Né? Então tá aí E aí tá avançando E... E dele coqueiro pra baixo Bora lá Olha só Aqui o pessoal Já está terminando O serviço aqui Mas olha aí Ameniza Ameniza um pouco, né? Mas não resolve não A natureza É... Fantástica, né? Tem uma força Sobrenatural Que ninguém consegue conter, não Vamos que vamos Olha aqui Então, pessoal Aqui Tem uns vídeos nossos, né? Aí que a gente mostra O local aqui Aqui já tinha destruído Agora o pessoal Reformou novamente Então tá desse jeito aqui Eu vou subir numa pedra aqui E mostrar pra vocês, pessoal Tá? Vou mostrar Aqui, deixa eu subir aqui Olha só, pessoal Olha ali Onde tinha Olha ali Onde tinha uma calçada, né? Eita Olha só O mar invadiu aqui Destruiu toda a calçada O pessoal fazia aí umas Fazia aí umas Caminhadas, né? E olha só Então aí o pessoal fez essa contenção Essa contenção aqui Mas vamos ver o desenrolar Com o passar do tempo aí A gente vai atualizando vocês aí A gente vai mostrar Se essa contenção vai segurar Ou não A força do mar aí Beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal Bora lá Opa Eita Pessoal, caiu um tombo aqui, pessoal Caiu um tombo aqui Mas vamos seguindo Bora lá E aí, pessoal Tudo bem? Tá avançando tudo, né? Eita, pessoal Não sei como é que vai ficar a imagem aí Mas é que o estabilizador aqui É fera demais Mas eu tô com o tênis aqui Que tem umas garrinhas embaixo Ele se agarrou na pedra Na pedra que eu estava ali E acabei caindo de joelho aí Eita Mas é isso aí Agora que vamos Vamos que vamos Olha só Aqui tá mais baixo Olha só, pessoal Como que está Aí, vamos girar a nossa câmera E mostrar pra vocês O trajeto que nós já fizemos, né? Olha aí Eita Eita, marzão maravilhoso Então, pessoal A vantagem desse lugar aqui É aqui na Praia de Xarel Na maré baixa De forma-se aí Um grande banco de areia É Pessoal que acompanha nosso conteúdo Há mais tempo, né? Nós temos vários conteúdos daqui Mas vamos voltar aí Na maré baixa aí Vamos mostrar pra vocês aí Beleza? Vamos seguindo aí Vamos até a divisa ali Pra gente encerrar o conteúdo E aproveitando pra agradecer aí A todos os nossos seguidores Por essa grande força Que vocês estão dando aqui No nosso canal Eita Pessoal Conteúdo anterior É... Eu não aprovei muito Meu conteúdo anterior Eu achei que Eu fiz um teste aí Com um acessório Que nós compramos Que nós colocamos No guidom aí Da nossa Da nossa bike E a imagem Ficou muito tremida Eu coloquei o celular E aí não gostei muito Aí a parte da praia Ficou legal Mas aí pessoal Agora eu vou testar A nossa GoPro Nesse acessório aí Ver se dá uma amenizada A GoPro Ela tem um pouquinho Mais de estabilidade Então vamos ver Se melhora um pouquinho Beleza? Olha só pessoal Olha só como é Que está isso aqui De repente pode ser A capa do nosso vídeo aí Então vocês estão vendo aí Como que o mar Está impiedoso, né? Quer nem saber Tá indo, tá indo Tá indo, tá indo Vamos lá Vamos seguindo aí Olha aí Vamos que vamos Olha só Estou mostrando pra vocês aí Como que está Avançando pra caramba Olha só mais esse copeiro aqui Que também está Com os dias contados Olha aí Está na parte de lado Da suposta cerca, né? Que o pessoal Que o pessoal colocou aqui Beleza? Então vamos seguindo aí pessoal Vamos lá Que nós temos que se voltar Espero que Que a maré não suba muito rápido aí Pra gente conseguir voltar Com segurança Tudo bem pessoal? Beleza? Olha só Então aqui Tem uma Entrada aqui Para as casas Entrada e saída Aqui para as casas De aluguel Olha só pessoal Deixa eu mostrar aqui Pra vocês De repente pode ser A capa do nosso vídeo Olha aí Vamos lá Top Top né Olha aí Bacana 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 Olha só que Que imagem Simplesmente maravilhosa Né? Julguem aí pessoal Fala aí dessa imagem Pra nós aí Olha só que bacana Então é isso pessoal Como eu falei pra vocês Nós estamos aqui na divisa Eu não vou Eu não vou avançar a partir daqui Porque eu quero Gravar aqui a partir Num outro conteúdo Mas olha só Então aqui começa a praia De Antunes E E seguindo ela Lá na frente Já começa a praia De Barra Grande Onde tem aí O famoso Caminho de Moisés Então aqui conta aí Com um cenário Bacana Mas não vamos deixar Para o próximo conteúdo Né? Vamos girar Nossa câmera Vamos avançar um pouquinho Mostrar um pouquinho Aqui das águas Encerrar esse conteúdo Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Quem chegou até aqui Que não se inscreveu ainda Se puder se inscrever No nosso canal Compartilhar nosso conteúdo Nas redes sociais de vocês Com os familiares Né? Nosso canal está crescendo Bastante Graças a vocês Né? Por compartilhar aí Os nossos conteúdos E também O Youtube Também que entrega aí Os nossos conteúdos Aí Aí no Youtube Né? O pessoal Vê lá Assiste De repente gosta E se inscreve Beleza? Então A esse pessoal aí Que porventura Encontrou O nosso O nosso conteúdo Aí na página Do Youtube Peço que assistam Até o final Se gostarem Se inscrevam E compartilhem Beleza meu povo? Porém pessoal Deixa só um lembrete Está vindo muita gente Para o nosso canal Está se inscrevendo Bastante gente Porém O que está acontecendo? O pessoal não está Acionando o sininho De notificação Né? Então Ali quando você se inscreve Pessoal Você entrou No nosso Conteúdo Está lá Em inscrever Você dá um clique Já vai aparecer Lá que você está escrito Porém pessoal Tem um detalhe Muito importante Dá outro clique Naquele sininho Lá Lá embaixo No rodapé Lá embaixo Do lado esquerdo Geralmente É do lado esquerdo Da câmera Da câmera Ou da televisão Que vocês estão assistindo Aí vai ter lá Várias palavras E em cima Está a palavra todas Dá um clique Ali pessoal Aí vai aparecer assim Você receberá Todas as notificações Então Se você acionar A palavra todas Toda vez que nós Postarmos um vídeo O Youtube vai estar Notificando vocês E assim vocês vão poder Estar acompanhando Nosso canal Sempre que nós Postarmos um vídeo Tá? Então Aqui no nosso canal Nós procuramos postar Um vídeo Todos os dias Pessoal Todos os dias A gente posta um vídeo Né? É raro aí o dia Que a gente não posta Um vídeo para vocês Beleza? Então O nosso conteúdo É diário Salvo se De repente Acontece alguma coisa E a gente não posta Beleza? Mas é raro pessoal É raro 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 Então Conteúdo para vocês Todos os dias Olha só Eu estou Enrolando um pouquinho Aqui porque Essa visão aqui Está simplesmente Maravilhosa Simplesmente Fantástica Como vocês podem Estar observando aí Né? Olha só Girando Tem bastante gente Tem bastante gente Viu pessoal? Eu estou notando aqui Que na praia de Antunes Está bem movimentada também Mas Infelizmente não É hoje Por conta aí Do nosso retorno Né? Deixei nosso veículo Lá em Ponta de Mangue Então nós vamos Eu preciso retornar Senão vai complicar Vai complicar A minha volta depois Mas eu já falei Pessoal Vou chamar A Jonatajon Nós vamos Nós vamos enfrentar Aí Essa maré aqui Pessoal Essa maré aqui Dentro da água Vou mostrar para vocês Viu? Pode esperar Vou convidar Vou convidar ele Eu tenho certeza Que Eu tenho certeza Que ele vai aceitar Que ele gosta A Jonatajon Gosta muito de adrenalina E eu também É É isso aí E aí pessoal Fiquem tranquilos É Achar que a gente Está se arriscando demais Mas é Está tudo dominado Pessoal Tá? Pode ficar Fiquem tranquilos Que a gente também Não coloca tanto A nossa vida em risco Se não A gente Examine o local Ver se dá Se não dá Tá? É mais ou menos assim Beleza? Fiquem tranquilos Pessoal Fiquem tranquilos Eu Te agradeço Pela preocupação Quando nós mostramos Um conteúdo Lá na praia do Gravatar Onde nós enfrentamos Umas ondas altas Lá E andei levando Uns caldos Lá Mas está tudo Dominado Pessoal Está tudo tranquilo Beleza? Então é isso pessoal É com essas imagens Desse local Simplesmente maravilhoso Que nós vamos Encerrando mais um Conteúdo aqui Para vocês Que Deus abençoe A todos E até O próximo vídeo Valeu Meu povo Eita Olha aí pessoal Mostrando um pouquinho Da minha volta aí É Olha só Se demorasse um pouquinho mais Como é que ia ser? Ia ser complicado Para voltar, né? Por conta do Equipamento Que eu estou levando Aqui Olha só Como que a maré Está subindo Mas não vamos gravar Essa maré É só um spoilerzinho Para vocês Da nossa volta Depois do final Do conteúdo Olha só Olha só Como que ela já está Começando a bater E o seu pico E o seu pico mais alto Seu pico mais alto Hoje pessoal Vai ser Eita Eita lasqueira Roscou o negócio Na minha perna aqui Se eu não me engano É 1.6 Ou 1.7 Ela vai Ela vai subir Bastante aí Mas bora lá pessoal Então só um spoilerzinho Para vocês aí Eita asqueira